Olá! A Defesa Civil alerta para o frio desta semana. Com a chegada de uma nova frente fria nesta quinta-feira, a temperatura cai em todo o estado de São Paulo, com destaque para a região do Vale do Ribeira, região da Serra da Mantiqueira, Oeste e Noroeste Paulista, principalmente entre a sexta-feira e o sábado de manhã, quando as mínimas podem atingir até abaixo de 5 graus Celsius. Atenção com a população em situação de vulnerabilidade, como crianças, idosos e moradores de rua, pois o frio aumenta a possibilidade de doenças respiratórias e hipotermia. Essa condição persiste até terça-feira, quando o frio começa a se dissipar e as temperaturas voltam a subir. Para mais informações, acesse o nosso site oficial e para orientações em situações como essa, acesse o site SP Alerta. A Defesa Civil protege você!